Assim como Amandio, muita gente teve que aderir a novos métodos de compras para economizar. Podemos pelas marcas, pelo preço, porque varia muito de preço, né? E o nosso salário também está um pouco devasado. Então você tem que fazer as compras conforme o seu salário. A alta nos preços funciona como efeito dominó. A indústria repassa esse aumento e nós aqui, como supermercados, nós estamos obrigados a repassar esse aumento para o consumidor final. Manaus é a segunda capital brasileira, junto com o Salvador, no registro de maior custo da cesta básica. Quem lidera o ranking é Fortaleza, de acordo com o monitoramento mensal da empresa de inteligência de mercado. Apesar da alta dos juros, nesse mesmo período, consumidores se mostraram mais dispostos a adquirir os itens da cesta básica. Segundo o levantamento, o poder de consumo das famílias de Manaus cresceu 3,7% entre abril e maio. Os preços tendem a aumentar. Para este economista, a união entre empresas e governo poderia minimizar essa alta. Houve uma declaração do presidente da república, do ministro, pedindo para os empresários diminurem sua margem de lucro. Pô, seria sensatez, né, se todos pudessem colaborar. Os governos estaduais diminuíam as tarifas de ICMS dos produtos da cesta básica, por exemplo. É forma de poder ajudar a população, mas são medidas que amenizam apenas. Difícil mesmo é o consumidor tentar sobreviver em meio a tantos preços altos, especialmente em itens considerados essenciais, como os da cesta básica. O sentimento é que está tudo desgovernado, né, tudo sem controle, né. E não tem mais como controlar. Não adianta falar de A ou B porque não vai resolver. É que tem que ser cumprido isso aí.